E agora nós vamos ouvir o Luiz Bressan Filho, diretor do Instituto Embratel, ele é economista, pós-graduado em análise econômica e análise de sistemas administrativos, trabalhou, foi diretor de recursos humanos do Banerj, professor da Universidade Católica e vice-reitor da Universidade de Santa Úrsula. Boa tarde a todos, agradeço em nome da Embratel e do Instituto Embratel a possibilidade de estarmos aqui apresentando o projeto piloto do projeto Embratel Educação, que pretende realmente ser uma das soluções de telecomunicações para a educação. O projeto disponibiliza novas tecnologias da informação e comunicação nas escolas da rede pública, localizadas em áreas rurais, contribuindo para o desenvolvimento sócio-educacional de uma parcela significativa da população brasileira, que apresenta baixos índices de IDH e ainda excluída do mundo digital. Nós voltamos para as escolas das áreas rurais, exatamente por serem aquelas, estarem naquelas áreas brancas, apresentadas ainda há pouco, e por serem justamente as áreas onde estão localizados os TUPs que a Embratel instalou no Brasil. O projeto Embratel Educação considera a importância da escola nestas comunidades, uma vez que é um espaço público, uma perfeita unidade no que é um espaço público, uma perfeita unidade no Brasil, uma perfeita unidade no Brasil. Eu pediria o último vídeo, que esse seria o da apresentação. Muito obrigado. Estamos no açude do Poço da Cruz, município de Bimirim, sertão de Moçotão, em Pernambuco. Um dos grandes potenciais da região, este é a SUB, considerado o maior de Pernambuco, com aproximadamente 54 quilômetros de extensão. Aqui funciona um anexo do Centro Tecnológico do Serviço de Tecnologia Alternativa CERTA. Está atuando com a formação de jovens sobre arranjos produtivos para o desenvolvimento da região e melhoras da qualidade de vida. Atualmente receberam um sistema de comunicação para o desenvolvimento da microrregião, venda de produtos e comunicação a longa distância. Essa antena com esse telefone veio se somar, no momento muito oportuno aqui, à ressignificação que todos esses espaços estão tendo. E nós esperamos que esse reforço realmente vá ser significante, porque a partir do dia 19 de julho nós estaremos aqui com 120 jovens, fazendo um curso de formação de agente de desenvolvimento local, três ou duas vezes por semana. E esses jovens vão, cada um deles, acompanhar cinco famílias e vão precisar muito das comunicações, muito da internet, muito da informação. Com esse depoimento, eu agradeço a atenção dispensada. Obrigada. 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 Obrigada.